Meus caros amigos virgens, ora bem, para vocês este Saturno desde 2015 até 2017 esteve a passar na área das emoções. E as emoções é refletida muitas vezes pela família que está à nossa volta, porque são aquelas pessoas que nos causam mais emoções, certo? Então lembrem-se, o que aconteceu durante estes anos? Vocês podem ter sentido algum género de peso de responsabilidade, ok? Vocês podem ter sentido vontade de estar em casa, de não sair, pouca energia, pouca situação de ação e de movimento, exatamente para vocês terem que se recolher um pouco mais, que era uma coisa que vocês não faziam muito antes, não é? E para encontrarem uma maior simplicidade na maneira como vocês lidam com a vossa família e com as vossas emoções, ok? Agora que vocês já estão mais estáveis em termos emocionais, o Saturno vai passar para a vossa área que tem a ver com a identidade e a maneira como vocês mostram a vossa identidade, ok? Nesta área, vocês são pessoas que levam tudo com muita responsabilidade em cima, põem muito peso em cima das coisas. E por isso, às vezes, podem travar um bocado o sair da vossa identidade cá para fora. E eu estou a falar, por exemplo, no lado artístico, mas também estou a falar em projetos que vocês possam ter, estou a falar nos tempos livres que vocês possam ter, como uma parte das vezes vocês não têm, não é? Mas pronto, aos tempos livres. Estou a falar nas crianças à vossa volta, nomeadamente os filhos, ok? Porque vocês também são pessoas bastante responsáveis em relação a filhos. E também estou a falar em paixões ou namores, se quiserem chamar desta forma também, mas podem ser paixões não por pessoas, por situações ou por coisas, ok? E vocês também, normalmente, são um bocado travados aqui nesta área. E o que acontece é que já a Plutão começou a mexer com isto em 2008 e vocês sentiram uma necessidade de mostrar mais a vossa identidade, de pôr cá para fora mais quem vocês estão. E agora, quando Saturno entrar aqui, ele vai perguntar, então como é? Já estás a mostrar a tua identidade ou vou ter que fazer das minhas, ok? E fazer das minhas, o que é que significa? Que ele vos vai dar mais responsabilidade. Então, por exemplo, pode nascer um filho, ok? Vai significar uma grande mudança na vossa vida, uma grande responsabilidade na vossa vida. Ou então, por exemplo, pode significar a entrada de uma pessoa nova na vossa vida, uma paixão, um namoro novo na vossa vida, ok? E isto também vai significar uma maior responsabilidade, porque é assim que vocês encaram esta área. Ou mesmo, vocês podem continuar a ter alguma coisa tão importante que não têm tempo para os vossos tempos livres. E o que é que acontece quando estas coisas todas negativas acontecem na vossa vida? É que vocês vão sucumbir, vocês vão ficar tão pesados, o vosso coração vai ficar tão pesado que não vai passar no tribunal de Osíris. E isto é o que o Saturno quer. Porque quando vocês estão lá embaixo, mesmo no fundo, e já não se mexem mais, ele diz, ah, finalmente vou conseguir fazer alguma coisa, ok? E vocês começam a ter que flexibilizar. Há força, obviamente, não é? Mas têm que o fazer. Então, o que eu vos digo é isto, meus amigos. Fiquem atentos às situações de peso que possam acontecer na vossa vida e levem com maior flexibilidade, ok? Leveza, levem na boa, deixem fluir, ok? É só um filho, é só um namoro, é só uma criatividade, é só um projeto, é só uma diversão, ok? Usufruam do momento, usufruam da experiência que vos está a ser dada. Não ponham demasiado peso em cima, porque senão não vai fluir. Ninguém está a dizer para vocês não serem estruturados, ok? Estrutura é necessária. Se tivermos um filho, se não estivermos estruturados, é que vai ser uma baldas, não é? Se tivermos um namoro, se não estivermos estruturados, também podemos perdê-lo. Mas isso não significa que nós vamos pôr peso em cima, ok? O nosso coração tem que estar leve, para quando nós pesarmos na balança de Osíris, o coração não estar mais pesado do que a pena, ok? E conseguirmos levar a coisa na desportiva, na boa, fluindo, ok? Por isso é muito importante vocês ficarem atentos a estas circunstâncias. Tudo o que tem a ver com mostrar a vossa identidade, que normalmente para vocês já é uma grande responsabilidade, com o Saturno em cima ainda pode ficar pior, ok? Mas, se vocês aprenderem a ser flexíveis, a usufruir do momento, a aproveitar as experiências que vos são dadas, como diz aquele grande filme do Clube dos Poetas Mortos, Seize the Day, não é? Aproveitar o dia, carpe diem. Quanto mais vocês fizerem isso, mais leve se tornará e mais vocês vão conseguir tirar partido de mostrar a vossa identidade. E mais vocês vão descobrir potenciais fantásticos que estão dentro de vocês e que vocês nem nunca antes tinham imaginado que eles existiam, ok? Por isso é muito importante isto. Tenham calma, leveza, deixem fluir, não compliquem, ok? Vocês já sabem a situação anterior em relação às emoções que o Saturno esteve a aprender, portanto agora é uma questão de deixarem fluir para vocês usufruirem mais da situação. Não se esqueçam, um sorriso nos lábios ajuda sempre, ok? Mesmo que não nos apeteça rir, riam, dêem uma gargalhada. Mesmo as situações mais difíceis, dêem uma gargalhada porque isso ajuda a libertar o peso de cima de vocês e vocês vão ver as coisas de uma forma diferente, vocês vão estar mais leves e vai surgir a habilidade de criar a resposta que é responsabilidade, ok? Perceberam a ideia? Então é importante vocês estarem nesta leveza para que as coisas fluam. Agora, também importante é vocês perceberem que, para além do Saturno estar a tocar aqui nesta vossa área que tem a ver com a identidade, à distância ele também vai mexer na vossa área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. Reparem, vocês mostram-se perante os amigos, grupos e conhecimentos e se vocês não se estiverem a mostrar, os amigos estão a ver uma pessoa diferente daquilo que vocês realmente são, ok? Então reparem, se vocês normalmente, se não mostrarem o que vocês são, vocês normalmente vão mostrar o quê? Alguém que está muito disponível, alguém que está sempre pronto para ajudar os outros, ok? E isto é bom, o problema é quando vocês exageram, ok? Então o que é que é importante? Olhem mais para vocês, cuidem mais de vocês. Percam ou ganhem tempo, não é? Percam ou ganhem tempo para poder mostrar a vossa identidade ao mundo e não estejam tão centrados nos amigos, nos grupos e nos conhecimentos, ok? Estejam mais centrados em vocês e em mostrar a vossa identidade e em descobrirem os vossos potenciais e porem-nos cá para fora, para o mundo, ok? E outras duas áreas que também vão ser mexidas por Saturno à distância é as áreas que têm a ver com os valores, ok? Quer sejam os valores parados, quer sejam os valores em movimento, Saturno vai-vos dar uma leveza, ou melhor, vai-vos dar peso, mas se vocês trabalharem na leveza, a vossa identidade e criatividade sai cá para fora e vocês vão conseguir fazer grandes investimentos e vão conseguir ter bastantes dividendos na vossa vida. Mas isso só acontece se vocês estiverem leves, ok? Calmos, se deixarem fluir, com o sorriso nos lábios, com as ideias a surgir, na leveza para resolver as situações que vos acontecem, ok? Claro que se vocês não estiverem assim, obviamente, o que vai acontecer vai ser problemas financeiros, obviamente, não é? Agora, se vocês estiverem na leveza, com calma, vocês pensam, ok, este problema financeiro só está a surgir para eu descobrir o meu potencial que vai resolver esta situação e eu, depois de resolver o problema, eu ainda vou descobrir que tenho potencial para muito mais. Então, abre-se um precedente para vocês chegarem mais longe na vossa vida e conquistarem muito mais e viverem muito mais em abundância, ok? Por isso, não se esqueçam, deixem fluir a vossa criatividade, mostrem o potencial fantástico que está dentro de vocês, na leveza, na flexibilidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.